Aí irmão Elias, é, nós estamos aqui na barragem da pra curar, pescando aqui, tá vendo aí, veja, tá aí o meu amigo Regi, meu amigo Dó, aqui a gente pescando aqui na barragem da pra curar, certo, Regi tá ali dentro dizendo as palavras dele, aqui irmão, aí veja só, tem muita coisa aqui que é, que foi aqui aí, uma espécie com os peixes que morreu aqui, pescadinha, certo, e aqui, dessa chuva que deu, morreu bastante pescadinha, certo, o surubu, tá tudo comendo, é, tem muita, muita, entendeu, e tá aqui, aí, na barragem da pra curar, certo, isso aqui é a igreja, a igreja antiga aqui, na dentro da barragem, certo, que tá desse jeito abandonado aí, abandonado aqui na barragem da pra curar, e a gente, estamos aqui hoje, veio o Regi, e meu amigo, meu amigo Dói, e aqui a gente tá pescando, a pescaria da gente, e tá, tá bonzinho, tá filé, certo, veja aqui, Regi pescando aqui, aqui, acho que Aba, aqui, aqui, ele tá aqui, tá vendo aí, ele tá dizendo palavrão, mas não leva de conta não, que ele é assim mesmo, é muito mal criado, certo, tá muito amigo Dói, ali, aí, ali, pescando ali, veja, certo, e a gente tá aqui, na barragem tá pra curar, e aí, tá fazendo a pescaria da gente, aqui é, ele é demais, muito bom, muito bom mesmo, certo, e a gente tá vendo, você tá vendo aí, a gente fazendo a pescaria da gente, tá vendo, e aqui é assim, aqui é assim, veja, coisa linda, que coisa maravilhosa, tá vendo, coisa maravilhosa, ali a igreja, a igreja tá pra curar, tá vendo ali, tá tudo abadonado, e aqui tá assim, aqui é Israel, certo, e a gente tá por aqui, acho que vai passar o dia por aqui hoje, certo, aqui naquela chuvada deu, morreu bastante pescadinha, certo, pescadinha, então veio um pau aqui, veio dar uma coisa que aconteceu, até pra curar uma filha, não sei o que aconteceu, com esses peixes que morreu todo mundo, muita pescadinha, muita, muita mesmo, certo, e o seu avô tá tudo, tá tudo comendo, pescadinha, certo aí. E aqui fica, eu vou encerrar por aqui, e tenha um bom dia irmão, Deus abençoe vocês, fica na paz, Deus abençoe, tá certo, dá uma brata.